Oi pessoal, como prometi pra vocês, eu vim mostrar aqui pra vocês onde que eu coloquei o meu quadro, onde eu coloquei as minhas almofadas. Se vocês não estão entendendo nada, eu falei sobre isso no meu vídeo de comprinhas, no meu último vídeo aqui. Se vocês não viram, deem uma olhadinha aí. Esse quadro aí que está na cama, era o que estava na parede. Eu gosto muito dele, acho ele super bonito. Mas eu achei que ele não combinou tanto aí nesse ambiente. E eu fui na loja, gente, não foi pra comprar esses dois quadros aí que já está na parede. Mas só que eu fiquei assim encantada com eles, achei assim eles lindos, maravilhosos. Falei, não vou comprar, não vou comprar, fui embora da loja e voltei, comprei. E eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas e eu pensei neles aí. Aí nesse cantinho aí no quarto, na cabeceira da cama, achei que ia ficar muito chique, muito bonito. E ia dar uma leveza pro quarto. E foi o que aconteceu. Ficou bem bonito, deu uma leveza pro quarto. São dois quadros bem sofisticados, bem bonitos. Eu achei eles bem legais e um precinho bem bacana. Acho que paguei 70 e alguma coisa. Se vocês quiserem ver o valor e qual loja que eu comprei, dá uma olhadinha lá no meu vídeo de comprinhas pra casa. E ele é lindo, gente. Os dois quadros são lindos. Não era nada assim, não era um kitzinho, uma dupla não, viu? Eu comprei porque eu quis mesmo, eu escolhi lá esses dois e achei que combinou super os dois juntos. Maravilhoso. Tinham muitos quadros lá, eu escolhi esses dois. Eu achei que ficou perfeito aí no meu quarto. Agora eu vou mostrar pra vocês tudo arrumadinho, tudo já, a minha cama arrumada e tudo mais. E olha que lindeza que ficou esses quadros na parede, gente. Eu não canso de olhar. Eu achei que deu uma leveza legal. Assim, combinou com a parede, combinou com a cama, combinou com tudo, gente. Eu achei que ficou assim perfeito. Muito bonito. Olha só. Lindo demais, gente. Eu achei assim uma graça. E eles ficaram perfeitos. E o outro quadro, eu vou, os outros três quadrinhos ali, eu vou arrumar em outro lugar pra eles. Mas esse daí, eu achei que casou muito bem aí nesse lugarzinho, nessa cabeceira. Achei que ele ficou muito fofo. Agora eu vou, tô aqui mostrando pra vocês as almofadas que eu vou trocar. Essas almofadas de cadeira, né? Que eu comprei também, mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Eu vou trocar elas por essas daí que eu comprei novas. Essas almofadas, elas não são iguais. Uma é florida, a outra listratinha e a outra florida. São duas floridas e duas listradas. Eu gosto bastante dessa almofada. Dessas almofadas, elas dão bom. Mas já estão velhinhas e manchadas, já não tá legal. Aí acabei de trocar, tô mostrando pra vocês. Achei que ficou muito fofo, tudo da mesma cor. Ficou bem padronizado, bem bonitinho. Gostei bastante. Olha só. Elas ficaram bem bonitinhas aí. Olha, eu tô mostrando pra vocês a parte de cima. Achei que ficou bem legal nesse cantinho, olha. São umas almofadas bem bonitas. Eu também falo pra vocês preço, valores, onde eu comprei. Gostei bastante, gente. E muito fofo. E achei que ficou... O que vocês acharam? Achei que ficou mais certinho, né? Tudo da mesma cor. E é isso aí. Agora eu tô mostrando pra vocês essas flores que eu comprei também no dia que eu fiz as minhas comprinhas. Mas não mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas pra casa. Eu comprei essa florzinha. Aliás, dois vasos dessa flor. Que eu não sei o nome. Não é 11 horas, gente. É um outro nome. E comprei dois dela. Dessa flor aí. E uma rosa do deserto. Eu esqueci de mostrar pra vocês, gente. Mas aí eu tô mostrando pra vocês. Que eu vou colocar elas num vazinho. Que não é um vazinho, na realidade. Que é um porta... Que é um porta... Aí eu vou mostrar pra vocês. Que é um porta... Talheres. Que agora eu já tenho no meu escorredor. Porta talheres. Não vou precisar usar mais. E ele já tava mais velhinho, né? E já fazia tempo que tava encostado. E eu tô mostrando pra vocês do jeito que era. Olha, bem bonitinho. Mas eu não quero mais usar assim. Vou usar ele como vazinho. E olha lá. Eu já tenho, né? Os porta talheres no meu escorredor. Então, ele vai ser o meu vazinho. Já tem um pouquinho de água lá. Porque o vazinho já tava lá dentro. Eu tirei só pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Que bonitinho. E aí... Vocês nem imaginam. Eu coloquei essas plantinhas num cantinho... No cantinho da minha janela. Mas ficou tão fofo, gente. Tão delicado. O outro não tem o vazinho ainda. Eu não comprei. E não tem nenhum vazinho que caiba a plantinha. Eu ainda vou dar um jeitinho de comprar. Ou fazer aqui algum vazinho pra ele. Mas coloquei ali também junto com esse. Ficou perfeito, gente. Ficou muito doce. Achei que ficou muito bonitinho. Muito delicado. Ali onde eu deixei na janela. Ficou muito romântico. Muito fofinho. Olha só. Tô mostrando pra vocês. Olha que lindeza, gente. Muito bonitinho, né? Ficou muito lindo ali. Achei que deu um destaque bem legal. E o meu cactozinho que estava ali, eu coloquei ali no cantinho. Ali eu quero também encher de florzinhas, de cactos, suculentas. Achei que ficou bem bacana também. Beijo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem tantos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 pessoal.